A CIDADE NO BRASIL Ele hoje gerou Eliazar, Eliazar matando e matando Jacó E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo E Jesus gerou a essa pessoa abençoada que dera a seu lado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Geração de Davi Geração de Davi Geração de Davi Nosso desertador Jesus Amém Esse Jesus Em Efésios capítulo 2 E eu termino Esse Jesus Como o Canará Na segunda parte O apóstolo Paulo Diz em Efésios Olha para mim Ele Está falando de Jesus O Rescantador Ele Vos deu Vida Ele Ele Vos deu Vida Vem Entre os quais E são nós Novos Dos nossos Delímpios Nos deu Nos deu vida Nos deu vida Nos deu vida Em Cristo Jesus Porque Fala É uma poesia É uma poesia É uma poesia Gentil na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncísmos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estávamos sempre isso, separados da comunidade de Israel e estranhamos as alianças da promessa, mantemos herança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estareis longe, fosse aproximado pelo sangue de nós, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e pelo derivado a parede da separação, que está no meio, a eternidade, aboliu a sua carne, além dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criaçam em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a imunizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam em cima, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, olha para mim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos são os santos, que são os santos, e sois da família de Deus, com o rei de Deus, com o rei de Deus, Rígios de Deus, com o rei de Deus, com o rei de Deus, com o rei de Deus, e de gracóis de Gaza também aos todos osECT drafts, Sendo bem o mesmo Fico no Jesus A pedra A pedra Angular No qual o novo edifício Bem ajustado Cresce para o santuário Dedicado ao Senhor No qual também Vos juntamente Estais sendo edificados Para a maçã de Deus Vos sentem Amém 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 Aquela família Que estava hoje Agora está com ela E foi enxertada Na olivenda Na videira verdadeira Vamos ficar de pé E vamos agradecer ao Senhor Porque a sua palavra chegou até nós E é essa palavra Que transformou a nossa vida Que vai transformar a vida De milhões de pessoas Milhões de pessoas Senhor nós te agradecemos Bem dizemos o teu nome Se nós estamos aqui É porque esta palavra Chegou a nós Tu és a palavra Tu és o verbo No princípio Não é o verbo O verbo estava com Deus O verbo é para Deus Bendito seja o teu nome Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Caros e seus hermos Muito obrigado Por esse momento Que o Senhor nos concedeu Para juntos Podermos ouvir Essa história Que nos lembra Que tudo Que nos resgataste Tu és o nosso Resgatador Que és o nosso Poás Amém Vamos Senhor Tu nos tiraste No reino das trevas E nos colocaste No reino Do teu filho Muito obrigado Senhor Que nós nunca Nos esqueçamos disso Que nós nunca Nos esqueçamos Que o Senhor É o nosso Resgatador E é aquele Que começou Por uma obra em nós Há de completar Há de completar Há de completar Há de completar Há de queres mal Há de completar Há de queres mal Há de completar Há de queres mal Há de completar 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 Obrigado. 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 Amém? Luísa, tem alguma coisa que eu vou encerrar, irmão? Irmão, só para finalizar, o segundo domingo, a segunda semana de dezembro é comemorado o dia da Bíblia, né? E assim, acho que o presente que nós podemos dar para a Bíblia é o dia da Bíblia, né? Se vai fora de Deus, sabe? Se nós queremos dar uma coisa para a Bíblia de presente, nós devemos ouvir isso. Agora a gente quer que eles comecem a ver que eles são da Bíblia para a gente, nós ouvimos a Bíblia. Então, que Deus seja intervencivo, sabe? Que Deus abençoe a presidência de vocês em nome de Jesus, sabe? Mas abençoe. Esse ano eu coloquei em prática a primordialização. Porque ele percebeu a escutou-se saudade, percebeu a política, e eu recito muito forte que a gente fala assim, Feliz na nação, cujo Deus é o Senhor. Como gravava? Eu acho que eu decente grave, mas a referência é do grave. Aí eu depois da primordialização do quaderno, eu decentei. A idade de Jesus? 23. Número de apóstolos? 12. Salmos número 33, versículo 12. Vai gravar. É interessante esse negócio, né? Organização para o meu Deus do Senhor. Então é fácil a gente colocar assim dentro, porque as técnicas são muito importantes. Isso, o curso de priorização correto. Quem sabe que esse ano agora, não sabe não. Bom, vou levantar já para o começo, fevereiro mais ou menos, para a gente já pegar essa... Já deu pessoal de agulha, né? Pessoal de agulha, então aí não dá. Mas fevereiro acho que vai ser legal. Amém? Bom, a gente pode inclusive... Quantos conseguem fazer o curso de priorização? Bom? Um monte de gente. Então a gente podia fazer o seguinte. Vamos colocar para fazer cartaz. Vamos colocar para as outras igrejas também. Para elas vêm aqui. Amém? E é o seguinte. Pronto. Pronto. Então esse negócio aqui vai encher, vai encher a galerinha. Tá? Vai ser... Vai ser benção. Agora eu podia só dar uma... Uma... Um ânimo para você. Às vezes você não levanta a mão e fala assim... Ah... Eu não. Eu não consigo. Você pode. Todos os nossos amigos. Tem gente... Eu já conheci uma senhora de setenta anos lá em todos os lados. Que ela memoriza um versículo por dia. Setenta anos e a falha falta uma graça. Tem pessoas que detonaram os neurônios com as drogas, com a bebida. Que memorizam. Depois que falam o curso. Pessoal... Eu tive uma aluna que ela entrou no curso e falou comigo. Depois ela confessou comigo e falou assim... Olha... Eu achava que eu não ia memorizar nada. Que minha cabeça não está boa. E ela memorizou quase o sermão da montanha toda. Então, assim... Você pode. Fala com certeza. Você pode. Você pode. Tudo próximo daquele que o fortalece. Duas coisas só. Pessoal... Você precisa de cinco minutos para memorizar o versículo. Fala assim para a mão. Olha para ela. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco minutos para memorizar o versículo. E no curso que a gente dá, eu provo isso. Só que você tem, todo dia, mil minutos. Cinco minutos e mil, o que que é? Nada. Então, você precisa investir nada para memorizar o versículo. Outra coisa. A memorização é um convite à diversão. É uma diversão. Pode ser uma diversão para mim ou uma diversão para chorar. Essa, por exemplo, é uma diversão para chorar, né? Que nós fizemos agora. Aquela coisa gostosa, né? De chorar com uma história tão bonita. Mas tem indivíduo também. Mas é emoção. É emoção total. Então, é um convite a uma coisa gostosa. Não é aquele negócio assim. O senhor não é gostoso. O senhor não é gostoso. Nada. Não. É você viver os versos. E a terceira coisa para acabar. Serve para a vida toda. Serve para o dia-a-dia. Serve para o trabalho. Serve para o vestibular. Serve para o Enem. Serve para lembrar do aniversário da esposa. Serve para... Falhou. A gente vai esquecer a mala. 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 A gente vai ver, irmãos. Nós vamos preparar aí para ser um curso duro, tá? Nós vamos ter dois cursos no início do ano. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós teremos um curso de como sair das vidas. Como sair das vidas. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O satanás está usando muito a questão financeira. A questão de dívida. Para tirar o teu imagem do que você. E nós vamos falar com você. Que você tem condições de sair das vidas. E você vai sair da vida. E tem mais de Jesus. Amém? Tá bom, irmão. Para o seu lado. E teremos a vida falar aí. Teremos o curso de organização também. A bênção de nós. Aí, na mão do seu irmão. Muito bom você estar aqui. Não. 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 Não faz indicante. 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 Amém? Não morre, cara. Muito bom. Ama não pôr nessa casa com o camão do Thiago. E fuga da grandeza. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Pôr vencer. Aham, mas eu quero ter dívida na sua casa, irmão. Porque é mais cenas. Levantaram a mão então do seu irmão. Adeus. Comece. Vamos ver daí do sacrif cooper divina. Vamos perceber Deus. ushing Anhem. nos perdoe porque nós desperdiçamos tanto tempo além de outras coisas e até de outras pessoas perdão nosso pecado nós é planos mas pela tua graça pela tua misericórdia o Senhor tem nos resgatado o Senhor tem afirmado as nossas vidas o Senhor tem nos ensinado que podemos andar e proceder com o nosso coração com as mãos como toda a nossa dúvida e todas as nossas dificuldades todas as nossas eternidades leva o conselho do Senhor e restaure o seu nossa alma quebra toda a barriga que não provei o Senhor tive toda a raiva toda a ira do nosso coração queremos estar Pai com os teus olhos andar com os teus passos ouvir Pai com os teus filhos para o Deus queremos Pai demonstrar para uma sociedade tão bombeira que é o Deus que pode fazer a liberação vem usar cada coração vem usar cada nome que está e possamos glorificar os teus filhos muito obrigado Jesus e que a graça e que a graça salva do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Deus do Pai e a com o nome do Espírito Santo vem sobre cada um cada um cada um cada um e o que Deus envolve o Senhor Jesus Cristo após a mão de direita e a esquerda vem sobre o Senhor Jesus Cristo olha lá o que é entre nós e o Senhor Jesus Cristo amém olha lá o Senhor Jesus Jesus Cristo não é é é é é Obrigado. 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 Obrigado.